Eu tenho que aumentar a speed do meu chum, porque aí eu vou poder usar o combinho, deixa eu ver quantos de velocidade de eles estão de diferença, nossa, isso aqui tá 4,5,6, não, mas tá 93 de speed de diferença, o chum aí é foda, né, tá bom lá. Vamos ver o que que vai acontecer, por exemplo, eu pegando o imortal hoje, o imortal é o imortal, eu vou querer jogar por exemplo com personagens off meta, então, né, eu não vou chegar no lendário jogando com, sei lá, ainda não sei com quem que eu vou tentar pegar, pra falar a verdade, mas eu vou tentar pegar com alguém. Tava pensando em usar aqui build de Hypnus de ruína, vou pegar Hypnus e Saora e usar ele de ruína, só pra ver o que que vai acontecer. Tá, beleza, então só vai demorar a estourar ali o nosso amigo. Será que eu consigo dar uma kill no moço aqui? O problema é que se eu tentar bater nele, aí ele devolve e machuca, né. Ah, vamos tentar. Vai aqui. Ih, foi, hein. Foi, hein, só faltou dar um ataque em ar, o Sukyo tá bugado. Tô aqui no Shion. DRAGON, TOSPARAS! Tô, eu tô esquecendo de usar Hypnus com Camus Divino, né, que... O Hypnus acelera demais o Tanatsu, aí o Camus, ó, dá o rebento. Ah, não sei por que ele escondeu ele. Então vamos colocar aqui no Shiryu. Ah, deixa eu pensar agora. Ah, sim, escondeu pra devolver o meu dano, né, ok. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou anular o dano dele também, hein, Mi? Aí a vida segue, aí fica... Fica de boa. Pronto, viu? Tudo resolvido. Pronto, o Shion já perdeu ali o banco de Shiryu, ótimo. Ah, deixa eu ver, dá pra usar o Sukyo de novo. Só que aqui eu não vou causar tanto dano assim, mas é o que a gente tem pra hoje. Vamos, é mesmo, eu posso dar o ataque básico aqui, ó, no Shion, que aí eu vou acelerar bastante, ele... Talvez ele já vai vazar rapidinho, né. Já conta três, foi um ataque do Tanatsu, se eu não me engano, ou foi depois de um ataque do Tanatsu, não me lembro agora. Mas aí na próxima rodada ele já falece já. Tá, o lance agora que temos o Alon de novo, né, será que eu vou perder o quadro de Alon? Espero que não. Deixa eu pensar agora... Vou pensar se eu escondo o Sukyo ou não. Vamos esconder o Sukyo. Vou dar duplo turno aqui. Ah, pro Hypnus. Vamos lá. O Hypnus, eu não sei se ele tá com a redução de dano do Shion, espero que sim, né. É muita informação na tela. E aí, Vector, seja bem-vindo, Vector. Ah, eu não sei se for uma... É, não sei se for uma boa, porque já vai estourar o Zoya ali, né, em mim, então. Mas eu deixo aqui em você. Deixa aqui também em você. Ah, sim, ele vai querer estourar por causa do... Vai causar no meu Hypnus também, né. Essa foi esperta agora. Vamos lá. Ok, fechou. Mas aí, será que eu consigo proteger o meu Hypnus assim? É, ó, proteger. Isso é o que importa. Agora a gente vai dar aquele buff no Sukyo cabuloso. E vamos tentar no Tanata agora, né. Agora a gente vai poder dar dois ataques. E foi, hein. É, Sukyo bugado, né, galera. Sukyo tá bugado. Ele não causa mais dano em área. Então, essa é a semana do Sukyo bugado. É o que eu posso dizer pra vocês. Pelo menos eu bani o Artemis dele. Talvez se ele não usar alguém muito rápido, se ele usar o time do Orfeu, eu já passo na frente, né. Já tupelo ele. Eu vou mandar aqui no grupo do Zap. Ver se... Perguntando, galera, o Sukyo tá bugado? Tô jogando com ele agora e ele não está dando ataque em ar. Ah, então deixa eu pensar aqui, ó. Então, a gente já vai aqui no... Aldeba. Pra não ficar dando contra-ataque na gente. Vamos no cano, né, porque ele já vai começar a bater aí, né, então. Só que ele tá jogando na coragem, assim, rodando a 1 sem redutor de dano, né. É, só gastou as energias. Ah, ainda tem o Milo, né, velho. É, mas... Ainda tô correndo todo de dano. Desculpa aí, cara. Deixa eu pensar. Vamos no Zoku. Vai dar aquela proteção aqui. Vai dar... E, ó. Vamos arregaçar esse carinha aqui, ó. Beleza. Eu só espero que o Mawaiori elimine, né, o... Mawaiori é dele. Né, porque nós temos o ataque ainda aleatório. Isso aí, ó. Confusão, confusão, confusão. Ah, isso não tem energia. Acertou ele, ó. Acertou ele, mas causou pouco dano. Ó, o Abrasco mandou aqui. Com a chegada da Sasha, seria o fim do controle do Hypnus? Não, por que que você tá achando isso? O Mawaiori já faleceu. Então, tá sucesso. Ó, a gente vai esconder aqui o meu Hypnus. Porque o negócio aqui tá punk, né? Ah, colocou aqui no Milo, beleza. Vou colocar no Doku, não vou colocar no Obafka, né? Porque o Obafka vai reduzir aí o meu dano. Coitado, ih, vai falecer. Pelo menos aí, com o Milo, vai ficar na... Vai ficar no pesadelo. Ah, certo invisível, né? Ah, certo invisível, né? Deixa eu pensar. Ó, se eu gastar 2 de energia aqui, pra diminuir o dano dele, vou ficar com 3 de energia, vou gastar 3 aqui, vai ficar 1 aqui. É beleza, acho que dá pra fazer isso. De boas. Deixa eu diminuir o dano dele. Vamos aqui. Vamos ver se eu vou dar outro ataque em área. Ah, ele deu um ataque em área agora. Por que que ele tá dando ataque em área? Não tô entendendo. Nossa, foi, hein? Foi, hein? Beleza, ó. Finalizou ali, carai, olha, velho. Agora é top. Explode todo mundo, cara. Vamos deixar aqui, ó. Proteçãozinha. Vamos usar esse aqui. Vamos mais um ataque bonito em área aí, ó. Pronto. Ó, então chegamos aqui no imortal, resgatamos as recompensas. Vamos lá. Legendas por TIAGO ANDERSON